Meu amor, meu amor, vai sair, vai sair? Vou, vou na oficina de barcos, pareceu uma encomenda nova. Para com isso, eu já disse pra você, esquece esse trabalhinho, vai, dinheiro não é mais o problema, larga isso. Eu não quero o seu dinheiro, meu amor, eu gosto de trabalhar. Você não vai sair, meu amor, você não vai me deixar aqui sozinha, por favor, não sai daqui. A gente já conversou sobre isso, Bárbara. Não, eu não posso aceitar que você faça de mim um presidiário. Não, hein? Não sai, não. Vai pra direita, assim, pra cá, pra esse lado. Isso, isso, vai pra cá, aqui. Isso. Aqui? Aí. Beleza! Viram como eu tinha razão quando eu disse pra pintar as letras de cores bem-vivas? Vai ser um chamariz danado. Olha lá o feitinho das letras. Gente, eu tô me sentindo um artista daqueles. Tá lelê, tá lelê. Cezinha, tá fazendo o que sentado aí, hein? Ô, derrota, peraí, eu tô vendo se eu recobro o fôlego. Pois, trata de recobrar esse teu fôlego lá dentro, que tem assim de trabalho esperando por você. Acaba a molenga, larga essa carambola e vai trabalhar, fecha essa escada. Que olho cheio d'água é esse? Hein? Tristeza ou emoção? Um pouco de uma coisa e um pouco de outra, né? Cada cambalhota que eu levei aqui no Rio. Não dizem que quando uma onda pega a gente no mar é uma vaca que a gente leva? Mas eu não tenho feito outra coisa, desde que eu cheguei aqui. Fico tomando vaca em cima de vaca. E a pior delas eu acho que foi essa aí. Do Paco, ficar com a Bárbara. Flor, eu sei que não adianta ficar falando essas coisas, mas se você quer mesmo ficar com o Paco, dá um pouquinho de tempo pra vida, vai. Você pode até ter levado essas vacas todas aí, mas no final de tudo você vai pegar um mar mansinho, feito as praias lá do Maranhão. O Paco é teu, Preta. Ele tá destinado pra você. O Paco é teu, Preta. . .